E aí pessoal, tudo bem? Tia Dricka na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Ark Survival Evolved, e eu estou aqui com o meu amigo Demontuz. E aí pessoal? E é isso aí. Galera, nós estamos começando uma série nova aqui no Ark, só que agora em servidor PVP. Nós vamos fazer uma série totalmente sobrevivência, tá? Por isso o nome da série é Largados Pelados. E não necessariamente nós vamos ficar pelados para sempre, é porque a gente vai sobreviver e vai evoluir conforme o tempo. Estamos num servidor 25X, então vai ser muito rápido a nossa evolução, tá? E eu vou estar gravando aí a nossa vida. Né, Demont? A gente vai jogando, conversando e gravando e vamos ver o que vai rolar. Olha o intruso. Ele tá querendo participar da gravação, cara. É. Agora a gente tá, Amoelio. Já, já. Mas é isso aí galera, então fiquem aí com a série, começo dessa série. Nós vamos começar a domar os bichos. Vamos procurar um trike aí, porque é sempre bom ter um trike no começo. E é isso aí. Bora lá, Demont? Exatamente. Bora começar a nossa vida. Fala aqui logo. Caraca, me espera porque eu não upei meu movimento de speed ainda, mano. Para, eu der flecha. Porrei de Rex, olha aí. Claro. Pô, e a gente derrubou o bicho lá e vai deixar ele lá, coitado? Não, a gente vai lá, tá morrendo agora. Já peguei fruta no caminho, tem fruta no meu corpo. Não, eu quero ver quando o Arca lançar todos os bichos. Eu tenho medo quando o Arca lançar todos os bichos. Imagina, você tá andando, de redorado você vê um centopeia enorme. Não, eu imagino que você tá andando e encontra o bichão que vai sair na próxima atualização. Você sabe que... Pelado, level 1. A próxima atualização vai vir o Gigantossauro, né? Então. Vai tá lá pelado, level 1. O bicho, você vai tá mal, o bicho, ele vai te atacar se ele entrar em frenesia. Tem base? O que é frenesia? Ficou assim, ficar louco de raiva. É um surto. É, ele surta. Vai igual ser mesmo. Exatamente, esse bicho vai ser meu, cara. Tá aqui o bicho. É bicho de Demontuz, ele. Olha, olha, a Marieta aí, ó. Ô, Marieta. Ih, caraca. O que que aconteceu aí? Aí ainda, puta. Deve tá. Tô ouvindo uma musiquinha. Ai, ela tá aqui. Ai, meu Deus. Socorro. Coloca a fruta no Trike pra tá mal, ó. Aff. Matou também? Ninguém merece isso. Você segue lá. Olha o level da Titanomirma também. Nossa, elas comeram o Trike, eu acho. Não, bom, até agora que eu cheguei ali, não. Tava lá. Bodega. Nossa, 72, os putos. Ixi. Senti pouco essa que me matou. 72, olha aqui. Não, corre. Tô aqui, irmão. Mas pode fazer a base lá onde tem aqui, onde os caras fez. Lá em cima, tá ligado? Ah, sei. Lá onde os barbeiros fez, né? Tava. Tô aqui. Marieta. Marieta. Marieta tá... Tá me chamando. Opa. Marieta tá... Não era Marieta, era Julieta. É, Julieta. Mas... Deixa eu fazer uns... Termina com Eta, né? É, tudo com Eta, né? Vou aprender a fazer um... Ah, vou dar uma brota pra esse bicho logo. Um Spears, pra mim, fazer um Spears. Preciso de Flint. Preciso fazer... Uma picaretita... Da hora, boladona. Mano, tô chegando no abeio suco. É, agora é amarelo. Cadê você, Drica? Calma aí, que eu tô fazendo uma picaretitia. Eu tô morto. Coitado. Tô me... Tô me dando uma drone. Ó o dó. Deixa eu... Me aumentar a minha vida. Ó o Rando. A minha estamina. E agora vamos pegar... Tô me dando uma... Fazer sala de strike, né? Tá perto do Panta, não é? Não, a gente tá... Você não deve ter jogado no servidor lá, né? Com a gente. Você não lembra? Você não achou? Você não lembra. Você lembra. Você lembra. Pior que você lembra. Ah, ele jogava lá sim. Lá na casa do mar que a gente tá. Ah, eu aqui? Tô escutando o barulho de... Nossa, a aranha tá te comendo lindamente. Ai, meu Deus. Tô escutando o barulho de... Tem o demo. Qual é a localização mais ou menos? Cara... Você tá ligado ao belisco verde? Tô nele praticamente. Tô embaixo dele. Você vai ver uns airdrop verde também, perto. Airdrop verde. Airdrop verde. Verde que nem com esse bagulho que você fuma. Ah, coitado. Suana. Parcela de Drake. O golfinho morreu de novo. Só os bichos mortos ali. Ok. Cê, Drica. Que ouve. Ai, tô sendo comida. Socorro. Aff. Minha nossa senhora. Que bicho horrível. Eu vou morrer. Isso. Aranha. Dá um murro. Matei. Matou. Araneu. Aracnível. Araneu. Araneu. Aff. Que horror. Tô envenenada. Vou comer umas frutinhas. Devia ter umas frutinhas pra passar o veneno. Aqui, ó, Drica. Bora upar aqui, ó. Tanto de aborba. Calma aí. Deixa eu tentar andar. Aborba, escariccrolls. Tô pesada. Por isso mesmo. Pode ficar pegando até... Drops. Drops. Eu upar de novo. Drops. Joga tudo no chão e pega de novo. Nossa, eu tô lá no... Onde achei a base lá que achei a... A base do Levi, né? Estou em Cumbridge. Pega fora e pega mais. Tô com 120 de vídeo, cara. O que eu aprendi pra usar uma placa? Onde eu... Onde eu sei. Onde eu sei. Vai, filho. Pega mais. Rapaz. Passaram com a córcula dos penhados com cardívida não. Meio perde. 400 quilos de abóbora, mano. Dá pra fazer um belo doce, hein? Meu Deus do céu. Dá pra fazer doce de abóbora pra São Paulo inteiro comer. Agora eu tô embaixo do dedo com o amarelo. Que era verde. Que é o verde, né? Tá, tô vendo um... O track já deve ter levantado. Eu já... Já dei que já... Já tá meio o track, pra falar a verdade. Ah, tá bom. Tá meio o track e morri. Tá meio o track. Tem que ter que ter que colocar a frutinha no track pra morrer. Bora, mofio. Olha, o track matou a aranha... Ah, não. A formiga. Tá bem, né? Titanomirms. Muito bem. É isso aí. Bom, bom, bom. Não tá não, mas tá bom. É. Bora lá, filho. Bora lá, filho. Vou fazer a cela dele. Já prendeu? Strike. Hide, fiber e wood. Tá voltando de bicho. O barão tá vivo, né? Tá morto ali ainda. Lembra que eu só tinha para-saldo, strike e eggs. Pra matar, pra pegar... Tante de cor. Sabem de matar tartaruga, né? Ô, Odrika. Na porrada? Na porrada? Vamos. Tem um pacifalossauro aqui, ó. Nossa, esse daí ele vai dar muita porrada. Dodo Rex. Dodo Rex, desafio. Ah, meu Deus. Imagina se ele aparece em cima da gente. Nossa. Ele tá ferrado. Vai, vou dar a morro mesmo. Ele vai te dar porrada entorpecente. Vai dar pra lá, ainda é dele. Vai arriscar? Colocar no passivo os bichos. Ou dá morro nele. Eu tô numa viagem aqui. Tá muito massa andar desse mapa. Porque... Pai, por que que ele me ignorou? Lagou? Foi, hein? Tão se batendo. Tão se batendo, parece? Tão se batendo, parece? Tão se batendo, parece? Rapaz, aqui é o... O Pokbalbo do Ark. Eu pergunto. É, podia ser tipo assim, né. Briga, quando o Dodo Rex aparecer, todos os Dodo do mapa viravam zumbis. Nossa, mano. Alec. Eu tô realmente muito fértil, cara. Quase que eu morri Rock Balboa do Ark? Quase que ele morre Os punhos de ferro do Ark Será que tem gamma aqui? Nossa a ardrop está dorando Se não fosse eles, eu não pararia de te achar do caminho. Calma, olha que bom. Vou matar esse Dodo aqui. Dodo? Pessoal, eu tô matando o Dodo aqui e o Dodo Rex aparece atrás de mim para proteger o filho dele. Já pensou? Morre, filhão! Já pensou você matar o Dodo e ele voltar como um zumbi? Nossa, mano. Ai, ia ser massa. Fértil, cara. Ele ia puxar seu pé. O cara tem muita imaginação. Devia trabalhar lá no Ark, no desenvolvedor do Ark. Tem dois coros que eu peguei. Acho que dentro do Trike deve ter mais uns 30. Eita! Pegou! O Trike apanhou tanto de mim naquela hora lá. Pegou leve. O Trike tá com muita vida, velho. Levanta aí, filho. Levanta que é nóis. Pegar fibra. Inventa um nome para ele aí, rapidão. Para quem? Pubaque. Cabeça de ferro. Cabeça de ferro. Cabeça de ferro. Pubaque. 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 Deixa eu ver esse aqui. Qual que é? 76. Bora lá. Quanto? Pou-ra-da. Vem aqui, maninho. Bota aqui, maninha. É... Vem aqui, homina. Pubaque. Falta aqui. Nossa, mané. Tô correndo muito rápido. Mais rápido que eu. Eita, fixe. Com um jacarelliinho, rapeds. Rapeders. Rapeders gigantopitocos. Digantopitocos? É, eu tô correndo. Corrado aqui, mano. Cara, eu acho que não vale mais a pena. tá indo para muito para dentro do mar então vamos voltar que nossos vídeos tava sozinhos o macaquinho é um macacão ali ó vou pegar esse macaquinho pera aí acho que dá para tomar hein tá afim de pegar um gigante a level 30 ficou leve que eu tô e a falta sete leve gente tem outro trike aqui tá afim de pegar outro trike agora eu tô tamando no macaquinho vai que leveu 20 isso aqui ó acho que eu morro para ele pera aí pera aí deixa eu terminar o macaquinho aqui será que vai dar o macaquinho level 44 você vão para tacar poça nos outros nossa tem macaquinho preto aqui tem um monte de macaquinho rica oi você tá perto santo да briga eu é l해�á o macaquinho preto tá pronto o personagem do mal deve ser bom botar macaquinha ó cara como é que eu joelho no orte sim c c de cára e right ele quer saber as cortes cara eu to amando um macaco, nem tem como falar as coordenadas tá bom velho o macaco ficou perfeito agora olha mais ou menos oitenta setenta mais ou menos aonde eu to né no caso ai meu macaco assustou só por causa que eu fui falar com ele e tem uma libélula falou que era eu ai não titanomens você vai ter olhado pra mim, nossa que cara feio se eu tivesse tamanho esse macaco aqui não, eu tinha matado ele já eu fui para a água para fugir da titanomim mas encontro duas piranha nossa mano, o bicho ta muito puto não vai caraca comi as frutas do macaco que bodega olha lá vem elas eu to cansado daqui eu to cansado daqui caiado na mão ah sossega o faixa ai o macaco da puta que isso, olha a boca cara ah o macaco não para perdi perdiu metade do tamic perdiu metade do tamic nossa senhora matei as titanomim mas fiquei mal muito mal extremamente mal muitas aventuras estão por vir e a gente continua no próximo vídeo não se esqueça de deixar aquele like maroto fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais um super beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau